A noite, Catarina, não espera Sérgio Lucas no nosso palco. Descer, cada minuto, estou mais perto de te ter. Só nos meus sonhos, eu te consigo tocar. Por isso espero a noite para poder sonhar. Ter-te assim, não chega a ter-te assim. Porque a noite não espera por mim e a magia da lua está a fim. Quando me corto, já sei que te vais. Porque o dia vem cedo demais com as tuas horas. Até a luz morrer, cada minuto, vai fazer-me enlouquecer. E só a noite Me traz de volta a paz. Baixo os olhos E sei que tu lá estás. Ter-te assim, não chega a ter-te assim. Porque a noite não espera por mim e a magia da lua está a fim. Quando acordo, já sei que te vais. Porque o dia vai cedo demais. Só posso ter-te enquanto o sonho durar. Mas sei que vou perder-te quando acordar. Porque... Porque... Porque a noite não espera por mim e a magia da lua está a fim. Quando acordo, já sei que te vais. Porque o dia vai cedo demais. Porque a noite não espera por mim e a magia da lua está a fim. Quando a noite não espera por mim e a magia da lua está a fim. Porque o dia vai cedo demais. E à vez não espera por mim e a magia da lua está a fim.